Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos Para mais um episódio de Batman Arkham City Estamos prestes a terminar o jogo Oh, há aqui a porrada Vamos só Terminar estas pequenas sidequests Continuamos a chorar Como é que tu foste? Estás aqui Eu não acredito que você me salvou Ajuda-me 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 Ele era feliz de chegar a ele. Ele estava feliz de chegar a ele. O que? Parabéns! Cuidado, ele é um batalhão! Ele é um batalhão! Ele é um batalhão! É ele! Ele é um batalhão! Eu quero mesmo ativar... Ah, exatamente! Isso não é o final! Não há jeito! Vamos lá, batalhão! Vamos lá, batalhão! Falei-me! Estou cansando de matar a batalhão! Vocês sabem que estão escondidos no escuro! E tu? É já assim lá! Ah, sacana! Interrogá-lo, olha! Aí está! Por favor, não mentes mesmo! Ah, é! Não mentes mesmo! Eu só encontrei o último informante da última informação da minha cara. Oh, Deus! Não! Eu lhe diria tudo! Isso é o que eu queria ouvir. Que é isto? Uma chorada... Não me interessa choradas para nada! Uma chorada... Não me interessa choradas para nada! Um... 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 Pau! Pimba! Ih, chaval! Até me dói em mim! Batman! É o Batman! Tá tudo? Tá? Que lindo! Ah! Sei que não dá! Temos de esperar mais tempo para neutralizar aqui as bombas Eu vou já aqui apanhar este gajo de surpresa Veio Batman por horas Já foi! Pimba! Não se pode ter tudo meus amigos Sei lá vi Vamos então aguardar Que passe o tempo Para podermos neutralizar aqui O resto das minas Nem sei ao certo quantas tenho para neutralizar Mas... Aí está! Ainda me falta uma Cagando urso! O que é? O que é? Nunca pensava que eu veria esta dia Ok, isto não é mesmo para mim Vamos seguir o nosso caminho Mas é... É já ali à frente Ei! Você é o chiquinho? Ou o batman? Aqui é a esquerda Se não ganha Oi! Exatamente! Aqui para a esquerda Aqui um gajo com uma faca na mão Eu sempre sabia que você era um chiquinho Um bocadinho longe do sitio Olha este Bimba! Pau! Era mesmo este? Não acredito Não acredito Era mesmo aquele Bem E terminámos as 7 quests Espero que tenham curtido Esta série do Batman Arkham City Lá está o gajo De nada abelhote De nada abelhote São 7 e meio O 5 foi para o outro Espero que tenham curtido então esta série do Batman Arkham City Para a semana vamos ter uma série nova com certeza Deixem-se as suas sugestões para a série que vocês gostavam de ver aqui no canal Não se esqueçam também de subscrever o canal no Youtube E procurar-me no Facebook e no Twitter Basta procurar CCCOBE Que eu estou lá Para falar com vocês De resto vamos chegar por aqui para o Batman Toma! Vou só acabar por interrogar este Caramel Você realmente não quer me mentir? Diga-me sobre o Riddler Eu não sei muito Mas vou te contar tudo Não me perca Se você mentir Eu venho encontrar-te Está feito Exatamente Agora era só mesmo os troféus para apanhar Sidequest são todas feitas pessoal Pessoal não se esqueçam de deixar lá aqui o favorito E até para a semana com série nova Fui! Tchau Tchau